Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a doutora Raquel Pedro Moreira, ela que é oncologista, e o Roberto Della Rosa Mendes, ele que é docente da UFMS e coordenador de pesquisas clínicas, gente. Nós vamos falar agora sobre pesquisas clínicas que são feitas no Instituto do Câncer aqui de Três Lagoas e conduzidas para estudos na área de oncologia. Esses estudos são realizados em grandes instituições no Brasil e no mundo. E aqui em Três Lagoas, o Instituto do Câncer, gente, está oferecendo também de forma gratuita essas pesquisas para os pacientes com câncer e envolve exames, tratamento, acompanhamento, enfim. São sobre essas pesquisas, esses atendimentos que a gente conversa agora com a doutora Raquel e também com o Roberto. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. Gostaria de agradecer a oportunidade, o espaço para a gente poder falar sobre esse assunto, que é muito importante hoje para a nossa população. Roberto, bom dia. Seja bem-vindo também. Muito obrigado, Cristina. Bom dia. Bom dia a todos que nos ouvem. Esse é um assunto que a gente gosta muito e gostaria de divulgar isso mais à população, porque a gente pode ajudar muita gente por meio das nossas pesquisas ali no Instituto. Como que funciona, Roberto, essas pesquisas e o porquê dessas pesquisas? Bom, essas pesquisas são estudos geralmente realizados, assim, no mundo todo, né? No caso nosso aqui, a pesquisa que a gente faz é com desenvolvimento de medicamentos, né? Às vezes com alguns testes de mutação genética. Geralmente a gente oferece isso à população, porque o Instituto, ele teve essa vontade de trazer, de oferecer, fazer esse diferencial à população. Então, assim, muitas vezes esse paciente, ele tem acesso a medicamentos de última geração, que muitas vezes não estão disponíveis no SUS e nem, às vezes, nos setores privados, né? E a pesquisa clínica, né? Ela acaba, assim, muita gente não conhece, ela não tem ideia, mas ela faz parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quem faz uso, às vezes, de um cosmético, de um alimento funcional, de um medicamento, né? Então, muitas vezes, para esses produtos estarem no mercado e terem as aprovações, eles precisam passar pelos estudos, né? Pela pesquisa clínica e ter, depois, comprovar a sua segurança e eficácia para obter o registro dos órgãos regulatórios. E o que que levou vocês a desenvolver essas pesquisas no Instituto e essa parceria com a Universidade Federal? Tudo começou, na verdade, sim. Foi uma conversa há muito tempo que a gente, nós tivemos em 2016, eu conversando com um dos oncologistas e também sócios do Instituto, né? O doutor Antônio, ele, na nossa conversa, na informagem, ele descobriu que eu tinha experiência em trabalhar com esse tipo de estudo no passado. E já era vontade, eles já discutiam internamente, a vontade de trazer esses estudos para Três Lagoas. E aí, a gente começou a trabalhar nessa época, né? Ir atrás, estruturar o centro de pesquisa, né? Que fica ali no Instituto, estruturar a equipa, ter uma equipe qualificada para atender e conduzir esses estudos. E aí, depois, nós fomos atrás, né? De buscar esses estudos. Então, foi aí que surgiu tudo a nossa conversa, a nossa parceria, né? Para trazer esses estudos para a população de Três Lagoas e região. Doutora, qual que é a importância na avaliação da senhora quanto médico-oncologista dessas pesquisas? Vocês também defendem essas pesquisas? A gente defende muito. Inclusive, é importante a gente lembrar que todo mundo ganha quando o paciente entra em pesquisa. Porque, na verdade, ele tem acesso a medicamentos que ele não teria da forma convencional, né? Que a gente não tem acesso no SUS, muitas vezes nem no convênio. E o médico também ganha com isso. Porque ele vai conseguir realizar exames desse paciente. Ele vai conseguir ter acesso a medicamentos de ponta que ainda estão no exterior, que ainda não estão aprovados no Brasil, muitas vezes. Então, todo mundo ganha. O médico e o paciente. E o instituto também. Tá, e no caso vocês fazem essas pesquisas, então, com os pacientes que estão com câncer, estão em tratamento, eles... E essa pesquisa é gratuita, esse trabalho que é feito? Totalmente gratuito. Então, a gente capta, né? Pega esses pacientes. Podem ser do SUS, pode ser do convênio. O paciente, geralmente, ele tem que ter um perfil, né? Por exemplo, quando a gente está fazendo algum teste de medicamento para câncer de próstata, ele precisa ter o perfil desses pacientes. E a gente, geralmente, compara com outro medicamento que ele está fazendo na forma convencional. Então, a gente quer saber se esse medicamento é melhor ou igual que ele está usando na forma convencional. E tem dado certo essas pesquisas, os resultados? Qual que é a análise que vocês fazem dos resultados? Muito. A gente tem experiências maravilhosas de pacientes que chegaram para mim, né? Um paciente que a gente tem aqui no instituto, que eles não estavam conseguindo andar de tanta dor. E a gente conseguiu fazer o teste nesses pacientes, fazer o acompanhamento desse paciente. Esse paciente hoje está com a qualidade de vida muito boa, ele consegue andar, consegue fazer as suas atividades normais do dia a dia. E ele, inclusive, a gente tinha até convidado ele para participar aqui, para dar o depoimento, porque é a nossa prova viva aqui que funciona, que é um mecanismo que funciona. Pois é, a gente até conversava aqui fora do ar, né, Roberto? Quando se fala fazer testes, pesquisas, as pessoas sempre ficam com receio, né? E como que vocês avaliam isso? Hoje, as pessoas estão com menos medo, como que está? Eu acho que, Ana Cristina, com essa pandemia do Covid, né? E o desenvolvimento das vacinas, que até então não existiam, né? Para o Covid, então isso tornou, assim, de um conhecimento mais próximo da população, a pesquisa clínica. E lembrando que pesquisa clínica é toda pesquisa que envolve o ser humano. Não necessariamente ela precisa envolver medicamentos, né? Mas toda pesquisa, seja acadêmica, seja qual for, ela é uma pesquisa clínica, que envolve o ser humano. E lógico que para chegar ao ponto dela ser realizada em ser humano, no nosso caso nós chamamos de ensaios clínicos, elas têm que passar toda por uma... por fases pré-clínicas, né? Em laboratório, em vitro, para depois ser aplicada em ser humano. E é lógico que a pesquisa também é feita em fases, né? Porque as fases, na verdade, elas são utilizadas realmente na pesquisa porque ela precisa diminuir risco, garantir segurança do participante e garantir a eficácia do que está se propondo. E no caso da pesquisa, doutora, ela é feita com pacientes com todos os tipos de câncer ou ela tem um tipo de câncer para se fazer esse tipo de pesquisa? Aqui no Instituto a gente está realizando com alguns tipos de câncer, mas mundialmente é feito para qualquer tipo de câncer. Foi muito bem lembrado pelo Roberto que a gente precisa desmistificar essa questão da cobaia porque são várias fases do desenvolvimento das pesquisas. E para chegar onde a gente está utilizando aqui, já passaram por várias fases. Então, na fase do ratinho que eles tanto falam, é a fase pré-clínica. Então, para chegar no ser humano, para a gente conseguir oferecer atualmente, para a gente conseguir utilizar aqui no Instituto, já passaram por várias fases. Então, não existe essa história de cobaia. A gente explica bastante isso para o paciente quando a gente conversa com ele para assinar o termo, para ele aceitar entrar no estudo. Bom, e quem se interessou, Roberto, como que faz? Onde que fica o Instituto? O Instituto fica na rua Antônio Trajano, número 1405. E também pode entrar em contato diretamente no telefone 3522 8425. E aí lá, às vezes, as recepcionistas vão atender e aí direcionam para a gente para que a gente possa explicar melhor, ver se tem algum perfil. Mas é muito interessante que o paciente que tem interesse também converse com o seu médico. Certo. Quantos pacientes vocês estão fazendo pesquisa já? Olha, nós tivemos já pesquisas com avaliação de teste genético, para ver se tem mutações, com medicamentos. Mas eu acho que já com a gente já passou mais de 100 pacientes ao todo. Nossa, isso tudo? Vocês começaram quando? Efetivamente, em 2019. Assim, começando a incluir pacientes no estudo. Que interessante. Como que está o funcionamento do Instituto, doutora? Então, é importante falar para os médicos se atentarem a esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo, para eles encaminharem os pacientes e também para o paciente questionar o seu médico. É importante a gente falar isso. Para o paciente perguntar ao seu médico, doutor, existe alguma pesquisa que eu possa fazer, que o senhor possa me encaminhar? Porque, às vezes, o médico não está tão atento, né? Então, é importante falar para os colegas médicos, para eles encaminharem e também para o médico questionar. Aí, quando o paciente chega aqui no Instituto, a gente faz uma consulta, né? Nessa consulta, ele precisa assinar o termo de consentimento, que ele precisa aceitar entrar no estudo e ele pode sair a qualquer momento também. Então, fica uma via com ele, uma via fica com a gente, com o Instituto. E aí, a gente começa a fazer as consultas e, se for no caso de teste de medicamento, a gente começa a disponibilizar os medicamentos. Isso tudo gratuito. E hoje, tem muitos pacientes em tratamento aqui no Instituto, doutora? Tem bastante. Muitos pacientes. E agora, a gente está começando a incluir nas pesquisas. Pois é, lamentável, né? O câncer, infelizmente, a incidência é muito alta, tem aumentado muito, né? Tem aumentado muito e é uma tendência mundial, né? Uma tendência mundial. O câncer, infelizmente, tem aumentado e a previsão é que daqui a 30 anos, ele aumente e alcance as doenças cardiovasculares, que atualmente é em primeiro lugar, né? Lamentável, né, doutora? Por isso que essas pesquisas são importantes, né, gente? Eu quero agradecer a presença de vocês e deixar os microfones abertos para as considerações finais. Bom, gostaria de agradecer, né, pelo espaço aqui para esclarecer. É lógico que é um assunto complexo, envolve muitos detalhes e, assim, teria muita coisa para a gente conversar ainda sobre pesquisa. Mas o recado que eu queria deixar é, assim, uma pessoa que decide participar de uma pesquisa, ela é uma pessoa muito bem acompanhada, até porque nós precisamos garantir a segurança desse participante, né? Então, o tratamento, a gente vai estar sempre próximo a ele, a gente disponibiliza para eles os nossos contatos, porque é interessante a gente saber qualquer coisa que ele esteja sentindo, para a gente avaliar. Então, eu queria desmistificar que participar de pesquisa não é ser cobaia, até porque o estudo para iniciar, ele tem que passar por várias aprovações, né, por comitês independentes que garantem, que identifiquem que é seguro ao participante. Doutora, obrigada. Também gostaria de agradecer o espaço, mais uma vez, dizer que é muito importante a gente estar divulgando esse tipo de tratamento que tem sido feito e lembrar os colegas médicos, né, para ficar atento aos estudos que a gente tem feito aqui na cidade, na nossa região, lembrando que esse é o primeiro centro de pesquisa do Mato Grosso do Sul e também pedir para os pacientes questionarem seus médicos se existe algum estudo que ele possa entrar, que com certeza ele será muito bem assistido, muito bem coordenado e conduzido.